Moça, você pode trazer o cardápio, por favor? Tá bom, obrigada. Ai, amor, tô tão feliz de estar aqui com você hoje. Eu também. Aproveitando esse dia maravilhoso. Com você está espetacular, maravilhosa, linda. Obrigada, amor. Amor, eu vou no banheiro rapidinho, tá? Tá bom. Não, 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 amor, 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 amor. Não bebe isso, pelo amor de Deus. Você não pode beber, você não pode beber isso. Me escuta, por favor, não bebe isso. Moça, você quer me saltar? Pode levar meu telefone, pode levar. Moça, por favor, me escuta, não bebe isso, não bebe isso. Amor? Oi, amor. Voltei. Então, me conta, como é que é lá no trabalho? Aquela sua amiga, como é que tá? Amor, tá tudo... O que foi? Tá tudo... Eu não sei. Você tá bem? Calma, calma, respira. Bebe um pouquinho, vai que você é melhor. Amor? 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 Fica, tudo bem, você é melhor. O que você quer dizer? Ai que você é melhor. Que você quer dizer? Oh, meu amor não é justo. Ou nem assim? Amor? Amor? Não é justo aqui. Não é justo aqui. Amor. Música Oi Sim, tudo certo Já tô com ela já É, agora eu vou Vocês resolvam Não, eu não vou ficar metendo Moça, moça Moça, acorda Moça, levanta Moça, por favor, acorda Você precisa acordar, moça Eu já peguei a garota Agora vocês que... Não, eu não vou fazer isso não Tá Não, beleza, eu vou seguir o plano Eu vou seguir com o plano sim Já sei o que fazer se alguém entrar no caminho Pode deixar, já tô preparadíssimo Não, ninguém vai desconfiar não, chefe Relaxa Ó Daqui umas meia horas eu estou aí, tá É, eu vou ter que limpar o nome de vocês Resolver um problema que não é meu Mas tudo bem, já tô acostumado Só espero que ninguém entre no meu caminho Deixa comigo Ah, tudo eu Resolver o problema dos outros Um problema que não é meu Mas vai dar certo Acabar com isso logo e pronto Agora vai dar certo Agora vai dar certo Não pode fazer isso com a moça Não pode O que é isso? Tá maluco? Olha pra onde anda Desculpa, moça Desculpa, tá bom? Perdoa Pois Desculpa, tá bom? Moça, moça, moça Vem, moça, vem, vem Eu vou te ajudar, eu vou te ajudar, moça, vem Agora tô todo molhado, ó Coisa Ei Ei, volta aqui Volta aqui Ei Calma, moça Vai ficar tudo bem Vai ficar tudo bem Aonde você pensa, meu pai? Cadê a garota que tava comigo? Agora sim Ela tá salva Eu não vou perguntar de novo Cadê a garota? O que é que você quer? Quer dinheiro? Quer ouro? Quer joias? Eu te dou Cadê? Cadê a garota? Fala Olha Eu já falei Eu deixei ela salva Agora me fala você O que é que você quer com ela? Escuta aqui, garoto Não se mete Nas minhas coisas Isso é pra você aprender Fica fora do meu caminho Moça 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 O que tá acontecendo? Você tá bem? Eu tava passando aqui Eu vi a senhora cair daqui Aconteceu alguma coisa? Moça O que foi? Moça Eu te ajudo Vamos levantar daqui Vai Você precisa tomar uma água Vem cá Vem com calma Assim Não é isso Vem com calma 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 Vem com calma